mostra aqui, pera Josef não vai sair não? vai, tá pra sair primeiro a pegar cagado já veio que caiu aqui dentro quase caiu fora d'água e começando mais um vídeo aqui no canal gente, a gente tá fazendo um vídeo aqui de pesca no rio Xingu mais uma vez, a gente fez aquele noturno como vocês acompanharam aí agora a gente tá de dia são exatamente 9 horas em ponto e o Josef acabou de pegar uma piranha a outra ia obeliscando ou não? peraí, deixa eu... bora essa daí vai vai arremassar agora olha olha quebrou a vara quebrou a vara? primundiça olha lá quebrou a vara galera é prejuízo prejuízo pegou outro o diabo tu viu hoje? só tá pegando tudo moça soraço caindo olha aí o vasca caindo pega mesmo mas só pega piranha nós só gosta de piranha e cachorra é não pode me bater não olha o caçadão não pode me bater não olha essa é a caçadão tu achou que foi um dela é é olha esse é um beijuzão olha aí sai daqui pega ela assim espera aí calma aí calma aí deixa eu rascular vou tirar um print vim aqui talvez essa vai ser a capa arruma direitinho olha pra cá imagina um sashimi dessa bicha oi tu não queria um peixe pra fazer um sashimi? mas não tem um ingrediente não é, tá faltando uuuhra bota o dedo aí Andressa bora repreendido deixa eu poupar o dedo dela aí põe aí bota um peixe pra tu ver ela ela tola ele no meio bota uma piaba dessa aqui pode parar de pegar aí nós temos que pegar também agora a nossa vez é bom até ver é, pegou? peguei pegou pode ser o que for o importante é pegar é ó pequeno mas eu peguei olha o joseu tirei o dedo filma ela na água aí tira o papo não nada tira a gente solta não não come tudo em frio isso aqui é praga é? ainda a gente chegou tá tremendo vem 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 daí mole cativa ah não que não precisa ver saiu saiu e aí galera pequenininha essa mas é massa demais que vale que vale é pegar que vale é pegar pirulito mais um o josiel ta o josiel ta cagado pegou? garrafa garrafa e o zio ta pegando só as grandes é essa é pequena mas grande não é menor as 3 maiores foi tu que pegou também levanta ela aí pra não é ver levanta ela aí pra não é ver aô moleque doido tem que ver o barulho da pidarara peidando garrafa garrafa o teu? uhum solta a linha as vezes escapou e Andres falta tu aqui minha baraqueira fora da água não vai pegar não Zé vai encher o vídeo de piranha e a canoa e a canoa e a canoa olha rapaz mas é piranha boa olha tu achou o folhinho delas ali tá bem que eu tenho até bem tirado do anzol vai dar um frito bom aí de piranha porra e essa aqui não sai não olha o dente né vai quebrar o anzol é cadê o teu Andres? é ele foi pra anzol desse olha que eu roubeu o dela demorou pegar mas quando pega aí puxa ligeiro senão ele irá pra pedra ei rio xingu pegou mesmo? pegou igual aquele? não sei não sei ou é menor? tá vindo tá vindo é uma piranha olha o tamanho olha o piranha ah moleque peguei peguei pelo menos um demorou mas pegou você tira pra mim? tiro de novo ziel olha lá tá rebocando a bichinha outra piranha como saiu tanta piranha ela vai fazer uma assada agora de piranha é boa ziel olha aí ribele pra não ver aí olha o dedo aí Andres vem o tamanho da boca dela mas rapaz então ela vai encostar numa ilha ali pra fazer um assado o meu tá beliscando o meu também beliscou e essa aí Andres? eu já comi gente só deu piranha hoje ó hoje é deu só deu piranha puxada é uma comida a Andres abriu a pescaria com a piranha pequenininha dela e pronto acabou não pegou mais nada fome eu não passo eu já tenho uma né Andres? se for pra mim comandrinha daquela ali pra encher o burro já tô com um fofome vai assar umas 3 ou 4 né ziel ou 5 ou 6 é isso tá tudo molendo a chuva caramba aqui não contou que nós vai embora muito tempo a gente assar piranha não nós ia assar né agora nós tá indo embora pro barraco ó olha lá pra frente também vai ter que ser rápido senão vai molhar ó ó a chuva meu amigo ele tá aqui cobrido olha o tanto de piranha que nós pegou mostra ai ó vamos finalizar assim é debaixo de chuva nós finaliza o vídeo desculpa aí por não mostrar um um assado aí um assado aí pra vocês mas a chuva como é que é assado né é verdade mas se a gente fritar ela vamos pelo menos mostrar o fritinho preso bora aí a gente mostra aqui pra vocês tá bom? dessa vez não vai aproveitar se a gente fritar a gente vai mostrar pra vocês o papai tá cobrindo ele aqui então gente um beijo fiquem todos com Deus na hora que a gente faz um fritinho aqui a gente coloca pra vocês se você gostou desse vídeo deixe seu like ative o sininho da notificação e se inscreva no nosso canal hein e se você quiser acompanhar em tempo real é só seguir lá no instagram casalwk vai tá aqui no link nessa descrição tá bom? tá bom? tá bom? tá bom? tá bom? Olha aqui, olha aqui ó Olha aqui ó, aqui dá uma tênue Eu tô fritando ela, aqui não fica uma lenda Essa daqui já estão aqui, já estão feitas Ficaram bem galera Aqui tem uma abóbora Com o quimento de ceiro Aqui tá o rechinho, eu ainda vou colocar mais E o arroz O arroz tá aqui Viu? Soou Olha que lindo, que pacou Hummm Tchau 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 Tchau